Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu quero contar para vocês uma coisa triste que aconteceu-me nesta semana, na madrugada de quarta-feira, que foi o seguinte. Eu tive a minha casa invadida, não percebemos nada, estávamos todos a dormir, não sei precisar quantas pessoas eram exatamente, mas a minha mãe é que acordou, porque ela acorda muito cedo. Ela despertou às 4 horas e abriu a cortina, viu que o capô do carro estava aberto, porque o carro fica no quintal, não temos uma garagem fechada, mas já ficava assim um ano e meio e nunca aconteceu nada. Então, na madrugada desta quarta-feira, viu que o carro estava aberto, saiu para ver o que tinha acontecido, viu que o vidro tinha sido partido, que tiraram a bateria, muitas coisas da parte mecânica que tiraram. Então, ela foi bater na porta do meu quarto para dizer o que estava acontecendo, então eu acordei assustada, quando fui verificar, era isso mesmo. O carro havia sido vandalizado, alguns pertences meus que estavam no interior, tinha dinheiro, óculos, os meus livros da faculdade, a minha pasta da faculdade, muita coisa foi embora. Então, eu fiquei muito triste, muito abalada com isso, porque o carro, na verdade, foi fruto de muito esforço, muito trabalho para poder conseguir adquirir. E fiquei muito abalada ver o esforço que foi meu, de meses para conseguir adquirir isso, então ver só numa noite esta barbaridade que aconteceu. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, nunca tive a minha casa invadida antes, foi a primeira vez, então eu fiquei muito abalada, muito assustada. Então, eu decidi que, a partir deste dia, eu não deixaria mais o carro em casa, no quintal e passo a deixar o carro num parque. Eu acho que é mais seguro, é um pouco mais dispendioso, mas eu penso que é mais seguro, porque lá, qualquer coisa que vier a acontecer, eles é que serão responsáveis, porque agora, o seguro, o que é pior, o meu seguro, ele não cobre furtos, ou, ele não cobre, então, todos os danos, eu tive que arcar com todos os danos, então, foi uma coisa muito triste, muito... Fiquei mesmo sem palavras, mas tive o apoio de algumas pessoas, algumas pessoas já ajudaram-me a adquirir algumas coisas que foram perdidas, e agora, graças a Deus, e agora, graças a Deus, está tudo bem, mas não vai ficar mais aqui em casa, o carro, penso que está mais seguro lá no parque, e... Então, é isso, pessoal, eu fiquei mesmo muito abalada, muito sem palavras, a minha mãe verificou isso às quatro, como eu disse anteriormente, e quando acordamos, ninguém mais conseguiu dormir, ficamos só assim, acordados, só a pensar quem poderia ter feito uma coisa destas, porque já há muito tempo que nós temos o carro aqui em casa, sempre ficou no mesmo lugar, no quintal, aberto, e nunca aconteceu nada com o carro, então, foi uma coisa mesmo muito, muito surpreendente, surpreendeu-nos muito, porque o bairro onde nós vivemos também é muito calmo, não tem violência, criminalidade, nada, 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 então, Então, é isso, pessoal, foi mesmo muito... fiquei sem palavras mesmo.